Já estamos de volta com a segunda temporada do Beleza Prova, esse é o terceiro episódio. E aí, vem comigo, vamos saber quem vai levar essa? Tá difícil, hein? Essa minha modelo é a Eva. Apesar dela ser loira, natural, passei por alguns desafios que eu sabia que eu ia passar. E ela tem coloração, cristalização. Quando eu fui retirar o pó descolorante no lavatório, eu sabia que as cores iam ficar diferentes. Por isso que eu já tinha pensado na cor que eu ia usar, que seria o vermelho e o rosa. E quando eu fui para a cadeira e eu vi a raiz dela, aquela raiz com uma cor linda, eu falei, ah, eu vou ter que preservar essa raiz. Foi aqui, aí eu inventei de deixar a raiz. Tive alguns desafios, porque eu usei o papel alumínio, acredito que se eu tivesse usado algodão, seria melhor o acabamento. E é isso. Letícia, quando a gente vê a questão da cor, é uma cor muito bonita, né? Ficou um vermelho, vivo e tudo mais. Mas me incomoda um pouco essa raiz, viu? Vou ser bem sincero. A impressão que dá é como se fosse um cabelo com a raiz crescida. Sério? A raiz crescida. Deu a impressão, mas me diz, em que planeta, em qual planeta que tem uma raiz crescida daquela cor? É, faltou um pouco mais de entrega. Teve o tempo suficiente, como todos os seus colegas teve. Mas faltou, você mostrou, olhando de forma uniforme, você vê somente uma cor, né? Um rosa meio avermelhado. Mas, tipo assim, o que faltou naquela raiz? Quando numa raiz de contraste, você não consegue ver harmonia no rosto. É como se a pele estivesse alinhando junto com o couro cabeludo. Eu consegui reparar, o cabeludo ficou bacana, mas faltou entregar um pouco mais. Pelo tempo, como eu falei assim, entregue a criatividade e tenha uma carta na manga. Talvez faltou um contorno da cor da raiz na parte da franja, entendeu? O acabamento seu foi um dos melhores que eu consegui reparar. Acabamento, mas hoje não é acabamento, hoje é cor. Então o que vai ser cobrado hoje, o que vai ser a cor? Eu achei que eu tava arrasando, né? E cheguei lá, ele acaba comigo, ué, eu perdi todas as minhas expectativas. Ficou diferente. Você ousou, mas deixou um pouco a desejar. Tá bom, Letícia? Tá bom, então. Obrigado, viu? Bom, eu andei pesquisando, na verdade tô dormindo e acordando pensando na ousadia. Eu tenho visto que o neon tá com tudo, né? Não só na unha, como na cor, no sapato. Por que não usar no cabelo? É, diluí bastante o meu rosa, inclusive agradeço pela dica, porque eu queria esse tom meio pastel, não queria o rosa que tá comum, que todo o cabelo que você tá vendo bastante, esse rosa, né? É magenta, rosa. E usei quase um tubo inteiro de amarelo pra chegar nesse verde, né? Porque a gente tinha um verde bem escuro. A pele dela, ela é morena, mas ela é rosada. O fundo da pele dela é rosado, não é amarelo. Então, eu achei sim que o rosa pastel ia combinar com o tom dela e cheguei nesse tom. Muito bem, Camila. Eu achei você bem ágil na aplicação, na parte da técnica de descoloração global. Preservou a saúde capilar da cliente. É lógico que a gente sabe que a descoloração global é uma técnica que ela agride um pouco o cabelo e eu acho que nessa parte você fez com excelência, tá? Sobre as cores. Eu concordo com você na questão da tonalidade de pele, mas talvez se você tivesse deixado essa raiz um pouco mais baixa e o verde um pouco mais pras pontas, eu não teria essa cor que, como você falou, ela tem um fundo de pele realmente que não é muito quente, que desse um contraste um pouco maior e trouxesse um pouco mais de harmonia com a tonalidade de pele dela. Então, eu acho que esse rosa poderia ter vindo um pouquinho mais ou na frente, talvez, algum detalhe para compor mesmo o seu design. A gente trabalhei com a parte de clareamento do cabelo dela, comecei com oxidante de 9%, 20 volumes, depois eu reapliquei com 6%, 20 volumes e depois eu entrei com óleo de argã na raiz dela, para depois eu entrar com clareamento na raiz, com 20% também. E trabalhei a paleta de cor do nosso programa, que eu achei que foi uma inspiração legal e espero que vocês gostem. Dá licença. Eu quero olhar esse cabelo de perto. Dá licença. Oi? Tudo bem? Pira só um pouquinho. Na minha concepção, assim, entre a descoloração, a entrega da cor, para mim, meu trabalho estava bom. Virgílio, é o seguinte. Olhando esse cabelo, assim, de frente, olhando esse cabelo um pouco de longe, ele está perfeito, lindo. As cores foram trabalhadas, tal, legal. A descoloração que você fez, global, impecável, perfeita. Porém, a execução da cor, ela pecou um pouquinho, na técnica propriamente dita. A gente observa muita mancha nesse cabelo, tá? Eu cheguei, fiz questão de ir lá próximo, realmente, por quê? Porque são os detalhes que estão fazendo diferença em cada prova. São os detalhes, né? Então, nós tivemos outros cabelos trabalhados com cores diferentes e tudo mais, que não teve as manchas e as marcas que esse cabelo apresentou, tá? No geral, olhando ele, está lindo. Só que quando a gente vai para a parte técnica, quando a gente vai olhar próximo, ver a execução, existem essas falhas, esses erros que, para nós, é fundamental na decisão, não é verdade? Ora, eu prestei atenção, fiz a parte da raiz, mas quando a gente trabalha com cores fantasia, o pigmento é direto. Você colocou o pigmento, esfumou, ele já fixou, já fixou na mecha. Não dá para... Aí, nessa hora, na hora de esfumar ali a raiz, ou esfumar o tom, aí o pigmento não era mais forte que o outro, acabou tendo aquela manchinha. O tom, que era o tom azul, acabou subindo um pouquinho e se misturou com o rosa, e ficou aquele tom azulzinho, ficou mais forte. Eu fiz um cabelo... Na verdade, acho que eu estou tão, assim, com o meu jaleco, tão introduzida no meu jaleco, na cor do jaleco, ficou já consciente disso. Eu fiz essas três cores em triângulo, para quando ela prender o cabelo, assim, dá para marcar e aparecer as três cores. E fiz, assim, para trazer uma alegria, uma satisfação e uma modernidade na vida dela, que ela é uma mãe de dois filhos, que são meninos, né? Aí eu falei assim, ah, vou levar esse cabelo colorido, alegre, para ela chegar bem diferente em casa. Você pode fazer, prender com a mão mesmo, só para a gente ver o que você falou. Pode tirar a mão, porque eu falo. O roxo, o rosa e o bordô. Perfeito, Jaué. A gente vê, né, que você fez uso de três cores. Então, você pensou no design, a gente vê essas cores definidas. Tem essa brincadeira que eu posso, eu consigo, né, trabalhar o cabelo para um lado, para o outro, preso. Então, essa modelo, ela vai ter essa liberdade e, realmente, um cabelo bem criativo. Você me preocupou um pouco, vou dizer bem a verdade. Eu sempre me preocupo. Por conta do tempo, eu acho que passei algumas vezes por você e falei, você é atrasada, dá uma acelerada, né? Porque, realmente, ela tinha um cabelo virgem. Muito, mas muito bom. É um cabelo com bastante volume, mas um cabelo virgem, que deu para fazer uma descoloração bem bonita. Então, por mais que você demorou um pouco mais de tempo na técnica da descoloração, o seu cabelo estava bem limpo, deu uma cor bem neutra. Eu gostei bastante, gostei de você ter colocado o proposital, né? Por mais que eu não tenha tanto contraste ali na lateral, mas, ainda assim, eu consigo ver, sim, essa graduação de cores aí. Obrigada. Eu acho, já, o que a Nara falou tudo, ela é uma especialista no assunto. Visualmente, eu achei muito bonito. Eu acho que dá essa mudada mesmo, quando você prende o cabelo, vira outro cabelo. Não parece que tem toda essa surpresa no traje, quando você prende. Obrigada. Obrigada, Jura. Uau! Gostaram? Não é a saia? Já fica uma dica para vocês aqui, viu? Não falo mais nada. Bom, eu gostaria, já, de convidar aqui, também, o Levi. Levi é o nosso jurado, porque a gente já tem uma salva de palmas para o Levi. Oi, bravo. Levi, parece que está todo mundo te olhando meio assim. O que está acontecendo? É, olhando todo do meu lado. Vou falar uma coisa para vocês. Sabe quem decidiu o campeão da prova? Vocês mesmos, tá? Então, não adianta me olhar bravo, não, que foram vocês mesmos que decidiram quem é o campeão de hoje. Isso mesmo. E eu já quero aqui chamar a Letícia. Letícia, você está salva na prova de hoje, porque você tem a imunidade. Senão, você teria ido hoje direto para o corte da tesoura. Camila, você também está salva na prova de hoje. Oh, glória a Deus. Uma salva de palmas. Levi, suas considerações aí para quem levou a prova de hoje? Então, gente, hoje foi uma prova bem desafiadora, né? Eu percebi, conversando com os competidores, que alguns não tinham experiência de fazer nem global, muito menos o colorido, as cores fantasia, o full color, enfim. Mas todos fizeram um trabalho muito bacana. Entregaram um resultado muito bacana. Então, o que trouxe a decisão foram detalhes. As vezes a gente olha o cabelo, até mesmo para o telespectador que vai assistir o programa, ele olha aquele cabelo, poxa, como que não foi escolhido, tão lindo e tudo mais. Mas quando nós vamos analisar de perto, nós vamos ver que realmente não é bem assim, né? Os detalhes, as técnicas. As técnicas, que é o que faz a diferença. E eu tenho sempre batido na tecla aqui. É o que está fazendo a diferença nas decisões. São os detalhes que têm feito a diferença. Então, o campeão de hoje fez um ótimo trabalho, ao nosso ver. Desenvolveu as técnicas de uma forma muito perfeita, né? E foi o que deu o resultado mesmo, né? E quem venceu? E quem venceu? A prova de hoje foi você, Erika Scherer. Quando eu fui para a avaliação, eu já tinha percebido que o meu cabelo ficou muito bom. E quando eles começaram a me elogiar, sem nenhuma crítica, a não ser um detalhe de acabamento, aquilo trouxe, assim, paz ao meu coração. É que minha mãe estava no hospital e eu passei a noite com ela. E hoje de manhã, quando ela acordou e falou, vai para vencer? Eu vim rezando e falando, Deus, eu preciso vencer hoje. E aí eu venci. Então, aquele elogio, sem crítica, sem detalhe de nada, me trouxe, assim, um conforto para mim, no sentido de estar no caminho certo, de brilho e uma estrela, sabe? É isso. Parabéns. Obrigada. Sendo assim, Virgílio, mais uma vez, Virgílio, Ellen e Geo, vocês três estão no corte da tesoura, indo direto para a eliminação. E aí, de novo, cara? É, eu fiquei apavorada. Eu acredito que foi justo, né? Por eu não ter tanta experiência em cabelo colorido. Tensão por aqui, né? Gente, como eu falei para vocês, o corte da tesoura, além de tudo, apesar de ser um momento de eliminação, é uma oportunidade que vocês têm de dar o melhor de vocês novamente. E agora é a hora. Porque hoje a gente vai ter uma oportunidade de ter aqui, a honra de ter aqui, para trazer esse super job do dia, a Júlia Macedo. Júlia, seja muito bem-vinda! Tudo bem, Júlia? Muito bem. Prazer ter você aqui com a gente. A Júlia é especialista em marketing da empresa Estúdio Z. E para a gente compor essa super produção do job do dia, claro, ele não pode faltar do nosso especialista Anderson Alves. Obrigado. Gente, com esse time aqui, o job de hoje vai ser incrível. Aí como foram os anteriores, né? Tenho certeza disso. Eu acho que sim. Acho que vai depender muito de vocês, não é verdade? Eu acho que sim. Júlia, a Estúdio Z tem mais de 100 lojas aí no Brasil. Uma empresa gigantesca na área do varejo, sempre trazendo novidades, inclusive, ó, Estúdio Z por aqui, gente. Dá um close nessa bota maravilhosa aqui, ó, no nosso look. Júlia, mais de 100 lojas no Brasil? Isso aí. Hoje, em Estúdio Z, a gente tem mais de 100 lojas divididas pelo Brasil em 16 estados. Aham. Mais de 50 cidades aí que recebem os nossos produtos, que a gente tem a nossa base de clientes, tirando todo o Brasil que pode comprar através do nosso site. Não, e a variedade que vocês têm também, até porque os nossos looks aqui, né? A nossa produção tá sendo com o Estúdio Z, tá sendo maravilhoso. E sem falar também em qualidade, e a gente fala em preço também, né, Júlia? Também. A gente tem, então, dentro da nossa loja, a gente tem todos os tipos de preço. A gente tem desde o P1, que a gente chama lá, do R$19,99, até a bota da última tendência, toda de brilho, toda de couro, que a gente chega aí, sei lá, R$200, R$249,90. E tudo isso tu pode parcelar. Se tu fizer o nosso cartão, tu tem desconto. Então, a gente tem várias facilidades e vários benefícios pros nossos clientes espalhados aí pelo Brasil todo. Júlia, as campanhas de vocês são maravilhosas. E hoje a gente vai entregar pra vocês aí uma campanha incrível, né, com os serviços aí dos nossos competidores. Qual é a campanha de vocês pra essa prova? Bom, nessa prova, a gente escolheu a nossa campanha que a gente chama de PreFall, que é uma campanha de início de inverno. Hoje, em específico, a gente vai falar de botas. Então, a gente tem três grandes tendências de bota pra mostrar pra você. Uma delas é a bota Western, essa que tá no pé da Fábia. Já ficou a dica pra eles aqui na hora que eu entrei. Fica a dica, fica a dica. Então, é um look que a gente gosta de falar, pode ir no rodeio, tu pode ir pro shopping, tu pode usar com saia, pode usar com calma. Ah, ela pode ser super urbana. Super. Você pode trabalhar ela com alfaiataria também. As pessoas acham que ela é só indo pra essa pegada. Com jeans e um... Não, ela vai com tudo, gente. Vai pro shopping, vai pro trabalho. Ela vai pro shopping, perfeito. Vai com todos os estilos. Como os cuturnos. Você pode trabalhar, você pode ir pro shopping, você pode fazer n coisas. Que bom que tu falou do cuturno, porque o cuturno é aquilo que nunca sai de moda. É a segunda grande tendência que a gente chama. Ela é um sapato mais pesado, mas vai com o look mais leve também. E é um produto que tu usa o ano inteiro. Ele é utilitário dos pés, não é? Exatamente. É isso mesmo. E a terceira grande tendência que a gente diz são as cores e os brilhos. Por quê? Aquela... Começa a esfriar um pouquinho, tu fica com aquela vontadezinha de ficar mais em casa, vai ficando com saudade do verão, e o verão sempre tem cores. Daí, quando tá mais frio, a gente... Ah, vou botar um look mais escuro, vou botar uma coisinha mais preta. E daí a gente traz um brilho e traz uma cor no pé. E acende, né? A gente acende o look, bem que tu falou, a gente acende o look com essa cor, com esse brilho. Então, é o grande tendência que a gente tá trazendo. Anderson, e aí? Pra essa proposta, pra essa campanha da Júlia, da Estúdio Z, o que você sugere? Então, a Júlia traz esse desafio, né? De que é uma campanha, que é um desafio, uma campanha é super séria, a gente representa a marca do cliente. Nós vamos trabalhar todas essas novas tendências, essas grandes, na verdade, as apostas da Estúdio Z nessa campanha. Mas a gente vai criar esse clima mais country, mais western. O clima pro editorial é esse. Então a gente vai pra esse lado. Pra esse lado do country, do western. E é o que eu quero nos cabelos. Quero um cabelo... Mas não é só uma Maria Chiquinha, tá, gente? Eu quero que esse cabelo entregue conceito mesmo. Porque ele tem que conversar a roupa, com sapato, com tudo. Com make. Então eu quero que vocês entreguem isso. Posso aumentar um pouquinho esse nervosismo do desafio, então? Pode. Todas as botas que a gente trouxe hoje são da nossa marca exclusiva Gabriela. Que é a maior marca que a gente tem na Estúdio Z. E é uma marca super importante pra nós. Então a gente escolheu trazer só produtos Gabriela pra gente fazer esse editorial. Competidores, o trabalho está sendo passado pra mão de vocês. E vocês terão 30 minutos pra executarem o job do dia dessa campanha incrível pra nossa super parceira Estúdio Z. E tudo isso no próximo Bloco Eu Te Espero. Bem-vindo. Olá. Gabriela. E! E! Oh! Oh! Andți! Oh! Legenda por Sônia Ruberti